Cerca de 3 bilhões de animais, incluindo mamíferos, répteis, pássaros e anfíbios, foram vítimas dos incêndios devastadores durante o último verão na Austrália, país continental da Oceania que abriga dezenas de espécies únicas no mundo. É o que afirma o relatório preliminar da organização não governamental WWF, publicado nesta terça-feira. O estudo aponta uma mortalidade três vezes maior do que a cifra inicial, divulgada pouco depois dos incêndios, que começaram em setembro do ano passado e só foram terminar em fevereiro deste ano. No levantamento atual, a WWF aponta que houve impacto para cerca de 143 milhões de espécies mamíferas, 2 bilhões e 460 milhões de répteis, 180 milhões de aves e mais 51 milhões de anfíbios. A fauna única da Austrália abriga cerca de 300 espécies nativas, incluindo marsupiais como cangurus e coalas, e outros animais exóticos, como os ornitorrincos e as equídenas. De acordo com o diretor executivo da WWF Austrália, Dermot O'Gorman, os incêndios provocaram um deslocamento de animais em volume inédito nas últimas décadas e pode ser considerado um dos piores desastres da vida selvagem na história moderna. Os resultados do relatório representam uma alerta para a Austrália e todos os países vulneráveis a incêndios extremos, demonstrando o impacto das mudanças climáticas na biodiversidade. Legenda Adriana Zanotto